Música Hoje a gente tá num cenário diferente e a gente tá com convidados especiais também A gente tá aqui com o Fabrício Dani do Bergamota Channel E eles tem um canal super legal que fala sobre viagem e sobre culinária E a gente veio falar de um assunto super legal que muita gente pergunta Que é como a gente escolhe os lugares e a gastronomia quando a gente vai viajar Como que a gente escolhe aonde a gente vai comer Eu acho que todo mundo quando quer viajar e quer ter uma experiência gastronômica não quer errar né Poxa, eu tenho que escolher um lugar legal E normalmente você faz uma viagem de 5 dias, você vai escolher ali 3, 4, 5 restaurantes no máximo Você não vai, não sei, vocês vão mais de um por dia? Vamos, geralmente sim A gente costuma ir um por dia Mas normalmente a gente não quer errar né A gente quer escolher uma experiência que vai ser legal Então como é que vocês fazem pra poder escolher restaurantes legais E garantir que vocês vão ter uma experiência boa durante a viagem? A gente marca 3 por dia 3 por dia? 3? Caramba A gente normalmente pega um pra café da manhã ou pra lanche Pra não tomar todo dia café da manhã no hotel E um pro almoço e um pra junto É que sempre tem aquele cafezinho da tarde Você já pega uma cafeteria Com um docinho A gente tá sempre rodando os pontos turísticos E gravando muito Porque a gente acaba deixando tudo pro jantar A gente almoça uma coisa rapidinha ali Um lanchinho E depois já corre pra depois fazer um jantar com mais calma É bom fazer uma maçã Uma coisinha pra comer no caminho É bom que você já descansa né Terminou o dia e você come Isso Aí você aprecia a comida com calma Mas geralmente o principal Mas a gente deixa pro jantar também É E gente O Fabrício e o Dani Eles fazem vídeo de viagens E mostram muito da experiência gastronômica deles Os vídeos são lindos São super bonitos Já vão deixar o link na descrição pra vocês acompanharem o trabalho deles também E além desses vídeos de viagem Eles ainda fazem receitas Que são maravilhosas Gente, vocês precisam ver Vou botar esses dois pra cozinhar uma cheesecake Incrível Eu quero ver se vocês vão dar conta também Será? Mas isso vocês vão cumprir no canal deles Então vamos lá Como é que vocês fazem pra escolher restaurantes legais E garantir que a experiência de vocês durante a viagem vai ser bacana? Eu acho que a primeira dica é Coma como um local Vai em restaurantes que tem culinária local Vai pro lugar pra experienciar a cultura através da culinária Que não adianta você querer ir, sei lá, pra Orlando Ou alguma coisa assim E tá doido pra comer arroz e feijão no final do dia É uma experiência cultural diferente Então a gente tem que estar com a cabeça aberta Pra poder apreciar esses sabores, os locais novos E procurar essas comidas que são comidas locais, né? Eu acho que isso é bem legal Eu acho que uma experiência, assim, de exemplo que eu posso dar Que é muito real É quando eu fui pra Índia e fiquei dois meses O primeiro meio mês Eu tentei comer o máximo de comida ocidental possível Porque, tipo, é uma comida muito diferente É muito apimentada Eu não tava acostumado E aí chegou um momento que eu disse Meu, eu não tô vivendo a experiência que eu podia estar vivendo Porque eu tô o tempo inteiro indo em um restaurante pra turista Que tem comida ocidental Não é isso que a gente quer viver Aí a gente começou Cara, pro teco de estrada A gente parava nos restaurantezinhos que só tinha indiano E pedia a comida mais tradicional possível Tipo, um talhe que vem uns molhozinhos que se faz chorar e o nariz escorre Uma panela pra arrumar tudo, né? É, tipo, meu, se liberta e foi maravilhoso Ai, hoje eu amo culinária indiana É uma coisa de você tirar esse preconceito Essa coisa de ficar sempre preso no que você tá acostumado E experimentar coisa nova Você tá viajando E também a gente acredita muito que viajar também A parte culinária diz muito sobre a viagem também Que você tá comendo ali também é uma experiência da viagem Então pra gente é muito importante Mas eu conheço gente que não é prioridade nenhuma comer A pessoa prefere mil vezes economizar na comida Pra ir, sei lá, num museu Uma coisa mais assim e tal Não que a gente não vá A gente também curte bastante Mas o nosso foco também é comida Porque a gente acredita que também é um evento, né? Sim, fala muito sobre a cultura do local Exato É, a gente não tem colocado muito culinária nos nossos vídeos, né? Acho que é uma coisa que a gente vai começar a fazer mais Assim, porque realmente é uma coisa que você acaba Percebendo muita coisa da cultura local Através da comida, né? Do sabor, do jeito que a comida é preparada Do jeito que ela é servida Do jeito que as pessoas tratam você na hora que você tá comendo Bacana Então, galera, a primeira dica é procurar comida local Acho que a segunda dica super importante É você pesquisar os restaurantes Também separar eles por budget Então, antes de viajar Eu normalmente abro o Google TripAdvisor Faço uma lista de vários restaurantes Eu pego cada um deles e separo por budget Porque não adianta também você separar lá Colocar um restaurante que custa, sei lá 200 reais a janta pra dois Sendo que teu budget é 100 Então, acho que esse planejamento também é importante Exato Como que você descobre, mais ou menos, quanto custa o restaurante? É, a gente vê todos esses guias que tem review A gente já dá uma olhada e geralmente o pessoal fala Ah, gastei tanto Aí você tem mais ou menos a ideia Ah, foi duas pessoas que gastam mais ou menos isso É bom que você já ir organizando Tipo, o financeiro da tua viagem De quanto você pode gastar e tudo mais E ao mesmo tempo também seja aí preparado Muitas coisas que a gente falou Ah, mas hoje já vou ter que fazer um passeio longe Tá, vamos comer uma coisa rapidinha Que na volta a gente vai no restaurante mais legal Essa coisa de anotar os restaurantes é muito legal Uma coisa que a gente faz é montar o nosso mapa A gente usa o My Maps do Google Que já é ótimo E a gente vai montando todos os restaurantes Que a gente tem interesse no mapa Toda vez que a gente tá viajando, gravando A gente já puxa o mapa na hora e fala Olha, aqui perto tem um café legal Um restaurante legal Assim que a gente terminar de fazer essa gravação A gente já corre pra lá e já faz Então é super legal fazer anotações em mapas E também não adianta você fazer uma coisa Toda mente cronometrada Chegar lá às vezes você não tá afim, né? Tipo, você chega um dia Ah, esse dia eu tenho que ir nesse restaurante Ah, às vezes eu quero ir amanhã Eu tenho um rolê de não usar mapas por conta disso Eu sou uma opção muito de feeling Mas isso não é uma boa dica Isso é uma opção louca minha Então eu faço tabela Ah, esse dia a gente vai estar em tal lugar Eu ponho as opções daquele lugar Só que aí se eu passar na frente do restaurante Olhar pra ele e dizer Ah, eu vou ir pra outro, sabe? Claro Você tem que bater Ouça, você tem que bater Com a porta do restaurante Mas às vezes é super legal Por exemplo, a gente fez a última viagem Pra tirar dentes O melhor restaurante que a gente comeu Que a gente gostou E voltamos Não tava na lista A gente não conhecia A gente só passou E falou Nossa, legal isso aqui Vamos sentar Tá, vamos Cara, eu olhei no cardápio Tinha um risoto de gorgonzola Com fava de mel E se... Acabou a procura É aqui E tudo era muito bom Não era só o prato Tipo, tudo era muito bom Tanto que no último dia a gente repetiu No último dia a gente gosta de repetir Os restaurantes que a gente mais gostou Ah, que legal E aí a gente normalmente vai de novo no mesmo almoçar e no mesmo jantar E a gente costuma repetir também algum prato quando a gente gosta Sim, a gente também Lá em São Miguel dos Milais a gente ficou 5 dias e a gente comeu a mesma sobremesa 5 dias A gente não quis nem experimentar Não dava pra experimentar Não tinha jeito E você fica com aquele pensamento Quando será que eu vou voltar? É Eu vou aproveitar isso como se... Vai acabar Isso vai acabar Terceira dica Menu do restaurante Sempre olhem Antes de... Tem restrição Tem que olhar o menu Porque senão você chega lá Por exemplo, nós A gente não come carne Tu chega lá e tem uma opção sem carne E aí a única opção é de fume e portine Você quer matar o restaurante Não, e quem é vegetariano sabe, né? Nós somos ovo-lacto vegetarianos Então a gente come derivados do leite E também ovos Pode entrar nas receitas Mas carne nunca E aí geralmente o restaurante sempre tem massa Alguma massa com molho ao sugo Ou então algum risoto de cogumelo Gente, não me merece Porque cogumelo é muito difícil de ser feito Assim, é muito difícil eu achar um lugar que tem cogumelo bem feito E como vocês fazem pra poder olhar o cardápio antes? A gente normalmente procura o site do lugar Ou então página no Facebook dos restaurantes Eles, alguns, em cidades maiores Eles já utilizam essas tecnologias Quando você vai pra tirar dentes Isso não é uma realidade Não E uma dica que não é online Quando você tá num lugar Geralmente o pessoal coloca tipo o menu na ponte Olha só Nossa, porque não tem coisa pior Não tem coisa pior que você arrepender a gente Você já sentou Aí o cara já tá vindo Aí você olha Putz, não era isso O Daniel sempre salga essa frase Paula, tem alguma coisa pra você? Ele já pergunta isso antes dele olhar Porque aí ele não fica com vontade Se a gente tiver que ir embora E ir pra outro restaurante Aí eu já olho e falo Não, tem sim Então pode ir Foi uma coisa engraçada que aconteceu com a gente Que a gente tava agora em Natal E indicaram pra gente um restaurante Que chama Camarões Não, mas indicaram muito, gente Indicaram muito Não tinha como não ir lá O restaurante chama Camarões Só que a Paula é vegetariana E eu sou alérgico a Camarões Aí a gente foi esse mesmo A gente falou Vamos lá experimentar Todo mundo falou tanto Que a gente falou Vamos lá ver E foi super legal A gente não pediu, óbvio, né? Nem um camarão A Paula não comeu carne Eu comi um peixe E a comida tava excelente Realmente o restaurante era bom E é difícil achar um restaurante Assim, tão específico Alguma coisa Que ainda entrega um prato bom Mesmo sem ser especialidade Isso é muito difícil Nesse caso Deve ser caro É verdade, né? Emendando nisso Se o cardápio tiver mais de 5 páginas Inteira de pratos Talvez não seja uma boa opção Porque ele não tem como entregar Todas as opções do cardápio bem Isso é simplesmente Tecnicamente impossível É uma regra não escrita, né? Você viu a bíblia do negócio Você olha e fala, ó Não, e eu tenho super dificuldade Quando eu pego esses cardápios gigantescos Eu fico passando Ah, gente, eu não sei por quê Eu também É porque eu não sei nem Por onde eu começo Eu fico desesperada ali Bom, esse papo todo Tá deixando a gente com fome, né? Então, restaurantezinho No lado de casa Aqui tem Ótimo A baianeira Mistura de culinária baiana Com minéria É muito gostoso É muito legal Podia pedir mais nada, gente Eu tô com fome aqui Olha que delícia A gente acabou de comer aqui no Baianeira Nossa, excelente dica A gente comeu muito É uma delícia Só chega em cedo É verdade É, a gente ficou esperando o mesmo um pouquinho Mas valeu super a pena Foi ótimo A moqueca estava incrível Incrível E a feijoada Muito boa Bom, o cardápio é pequeno, né? Ela não É Ó, ó a dica Ó a dica Uma folha só Uma folha de cardápio Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aproveita, corre lá no canal do Bergamota Porque a gente tá fazendo uma receita junto com eles Vocês não podem perder a gente cozinhando, né? Espero vocês lá pra ver eles cozinhar E também para aprender receitas E assistir nossos vlogs também Vocês vão adorar E a gente se vê por aí, gente Até a próxima Tchau, tchau